Me diz o que eu faço pra não pensar em você Um milhão de horas por dia Eu fico desculpindo no meu coração Não, 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 não sei se com você é assim também Um dia, você tem que saber o que exatamente eu sinto Um dia, tenho que te falar que talvez não seja impossível Um dia, você tem que saber o que exatamente eu sinto Um dia, eu talvez reconheça a possibilidade de me apaixonar Mesmo que seja o respeito E quero para acontecer Você examina essa vontade controlável Você é um milhão de cada dia É muito perto e tão incerto ao mesmo tempo Um dia, você tem que saber o que exatamente eu sinto Um dia, tenho que te falar que talvez não seja impossível Um dia, você tem que saber o que exatamente eu sinto Um dia, eu talvez reconheça a possibilidade de me apaixonar Mesmo que seja o respeito Mesmo que seja o respeito E quero para acontecer Por acontecer Por ser só minha Essa vontade controlável É que seja o respeito Eu acho que talvez veja o que pode acontecer Amém. Amém.